E você aí, você lembra da TV Grobinho? Na aventura de hoje, os Digi Escolhidos tentam tirar de uma fria Uma vila inteira de cocoamons que estão trabalhando de escravos Num usino elétrico que a gente é mole Olha pra vocês verem Nem no Digi Mundo eles estão livres de fragas como a escravidão Quer dizer, não estavam livres Porque agora mesmo a gente vai acabar com essa bobeira no Digi Mundo Pode ver Ai que vontade de dar o... É isso mesmo que você leu aí no título Eu, melhor dizendo Fazendo aqui a minha própria, né Resposta Eu não, um alter ego meu Alguém que tá dentro do meu corpo às vezes O Zé Sem Graça É, Zé Sem Graça, vocês devem estar se perguntando Que diabo é Zé Sem Graça, ignora aí, viu gente Os bode perturbados aqui É... Um alter ego meu O que é alter ego? Dá um Google Porque às vezes as pessoas não sabem o que é, dá um Google depois Brincadeira, um alter ego às vezes é um personagem Que você cria É... É você, mas é um personagem Tipo a Farian A Farian meio que um alter ego A Farian tem um pouco da minha personalidade, tá gente? Tudo bem que a Farian é psicopata, é louca Mas tem um pouquinho da minha personalidade ali Porque quem me conhece sabe que eu não sou certo Sei lá, a Grover, por exemplo Ela tem um alter ego Chamado Greta Que ela fez até uma música Chamada Greta, né É... Você não quer confusão Cavilando lá do leste Já tentei ser a mocinha Mas eu não passei no teste Vai mexer com quem? Quem? Se mexer comigo esquece Você pode anoitecer Mas você não amanhece Então não me testa Pra eu não me estressar Porque não vai prestar Sabe por que me chamam de Greta Sabe por que eu sou faixa preta Sabe por que quando eu passo os... Enfim, esqueci Mas é uma coisa assim É bem legal, Greta É um alter ego Então esse alter ego meu Apresentou a TV Grobinho Em 2019 Quando a TV Grobinho Tava no ar ainda, né gente Brincadeira A TV Grobinho já tinha ido pro saco Faz uns seis anos por aí Naquela época Aí eu fiz esse vídeo Eu vi que no dia que ela publicou Foi dia 4 de julho Julho de 2019 Mas esse vídeo eu devo ter gravado Sei lá Em junho Não me lembro a data Mas em junho provavelmente Que eu me lembro que ela passou Mais ou menos umas duas semanas Três semanas, né Garota Comédia Coelho Cogelado Acho que ela tava assim Será que eu posto essa merda aqui Que o Daniel fez? Será que eu não posto? Mas eu acho que ela Acho que ela mostrou pra mãe Perguntou Porque a mãe era 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 Aprovação, né Quando a Tand Claro, a Tand Sempre, né gente, né Fazia as coisas por si própria Mas quando ela tava em dúvida Em relação ao material Ela perguntava pra mãe, né Isso aqui tava bom E a mãe falou Tava Não sei como foi que o Sueli Deixou isso passar Mas Mas tudo bem É Gente, eu vou falar o que desse vídeo Às vezes Vocês vão ver aí Que é um vídeo bem Bem antigo Eu não sei se eu vou botar ele na íntrega Porque ele pode ter algum áudio Alguma coisa com direitos autorais E eu tô meio que evitando, né Tand De ter esses problemas com direitos autorais Que a gente sabe como é diretoral no YouTube, né Quem trabalha ou quem já trabalhou Sabe que é um horror Então eu tô meio que evitando Entre aspas, né Que de vez em quando Acaba acontecendo, né Porque o YouTube Às vezes você fala um alho Ele entende Aquela outra palavra Que o YouTube é complicado Então, gente, né Eu vou tentar botar o vídeo No máximo da íntrega Que eu conseguir Mas eu baixei ele Vou pra privado No meu canal Porque eu quero ter de lembrança Inclusive, tá, gente Antes que alguém pergunte aí Mas Você vai pegar o canal Desculpa Você vai pegar o vídeo Do canal da sua prima Gente, ela liberou A Tand liberou Gente, a Tand Tá pouco se importando Com esse canal A Tand Tá pouco se importando Eu espero que ela volte Inclusive até dou ideia Pra ela, né Sei lá, filma a tua rotina Nem que seja um minuto Edita lá no short Sei lá Pra produzir algum conteúdo Porque a gente Eu amo os conteúdos Da Garota Comédia Eu acho ela muito legal A Tand Tem um ar debochado Um ar assim Irônico Que eu acho muito legal Inclusive eu tenho certeza Que lá no fundo Ela sabe que tem muita gente Que torce pra que ela retorne Eu sou uma dessas pessoas Né Eu sei que em algum momento Eu vou ser surpreendido Ou com uma live Já pensou, Tand No meio das suas férias Uma live da Garota Comédia Aí a Garota Comédia Deve estar pensando E meu Deus É capaz de ninguém aparecer É, talvez, né Porque dois anos Sem produzir conteúdo A galera meio que Desacostuma, né Mas quem sabe, né Enfim Surpresa sempre acontece Então muito obrigado A Garota Comédia Por me ceder Exibir esse vídeo aqui E ceder outros também Que eu posso utilizar no futuro Porque, gente Eu participei de uns Seis, sete vídeos Na canal da Garota Comédia Tem cada vídeo Que só vocês assistindo Né, Garota Comédia Eu era uma figura E tanto Eu rendia, né Ai, gente Eu era muito chato Naquela época Sabe Eu sou uma pessoa Que eu me olho hoje Aliás, gente Bora botar logo o vídeo Da TV Grubinho Depois tem outro programa Que eu queria fazer Na época de 2019 Eu queria criar Um programa infantil Que eu tava Ficando um negócio De infantil na cabeça E a Garota Comédia Aí sabe muito bem Que antigamente Eu era uma pessoa Meio incerta Eu não sabia Se eu queria trabalhar Com fofoca Eu não sabia Se eu queria trabalhar Com culinária Com comédia Então quando eu tinha Eu tinha uma ideia Assim louca Eu criava um canal E gerava conteúdo lá Nunca criei canal Sem postar nada Sempre que é um canal Com o intuito de postar alguma coisa Nem que seja Que eu largue esse canal depois Mas sempre fiz isso Né Muito obrigado por fazer isso Porque um desses vídeos aí Eu acabei perdendo Por causa desses canais Que eu vou lembrando Aí eu vou baixando os vídeos E vou colocando aí Então confere esse vídeo aí Do eu apresentando Tá, gente A TV Grubinho Eu não O Zé Sem Graça Vai, sou eu E depois o vídeo aí Tá, gente Né Do Bela Manhã Dia 26 26 de agosto Esse até é a data 26 de agosto Hein, Watson De 2019 Essa chamada aí Do Bela Manhã E essa é a estreia Do Bela Manhã Tinha que na época Até fazer grade E eu postei esse vídeo Dia 24 de agosto No caso O vídeo Tá chamada Mas a chamada em si Era pra ser exibida Dia 26 Enfim Ai, ai Daqui a pouco Eu tô de volta Eita Vai, sou eu gostoso O que foi isso? O que foi isso? O Prontão? Oi, 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 oi E aí, galerinha Quem fala aqui Nesse superprontão Que parou a programação É o José Sem graça Mas pode me chamar José sem graça E olha só Aqui eu não perco Perco o tempo não Eu vou logo falar Que notícia é essa Que tá abalando A rede social Olha só Olha só O Twitter tá bobando, gente Essa notícia Olha só, gente Todo mundo Já estava Pensando Que a vela Da TV Grobinho Nunca mais ia acender Mas de repente Não é que Liga negócio Não é que a vela acendeu E a da Fátima Apagou É, galerinha Isso mesmo A notícia mais esperada De todos os momentos A TV Grobinho Tá de volta Isso mesmo O encontro com Fátima Bernardes Meninas oiuda Que tá nos assistindo Acabou E esse foi mais um Prantão Comigo aqui Zé sem graça Muito obrigado E até logo Ai meu Deus O que eu não faço Por sem conto A gente dá o Tamo no ar Vixe Ai meu Deus Eu nem consigo não Olá telespectadores Aqui quem forma É alguém que não quer Se identificar Então não pergunte Nos comentários Bem, como vocês sabem A TV Grobinho Está de volta Aqui na programação Nós tiramos o encontro Porque ninguém mais Assistia aquela merda E olha só Se você tá chateado Porque o encontro acabou Que se dane Ninguém tá ligando Pra tua opinião O importante É que a TV Grobinho Tá de volta Pessoal E olha só Não bora perder tempo não E agora Vocês vão ficar Com o programa Mais aguardado E mais animado Da TV No ar TV Grobinho O que aconteceu criatura? A TV Grobinho Voltou Meu Deus Tiraram a Fátima Foi fia Foi fia Vou pedir dinheiro A mamãe Pra copar bomba Pra tocar Não tem dinheiro não E mesmo que eu tivesse Eu ia lhe dar dinheiro Pra copar bomba Oxe A Sara não está feliz Que a TV Grobinho Voltou não Ou foi? Eu nunca sabia Se a TV Grobinho Voltou A Sara não teve força não A gente teve Eu tive Mas não tinha Esse negócio De bomba não Não tem dinheiro Ai que vontade De dar o Amanhã Não perca a estreia De Miraculous As Aventuras De Ladybug E também Da galerinha Dos carros Mais animados Da TV De Turing Mercard Onde vai rolar Mil confusões Pros Power Rangers Asso Ninja Asso o que? Pros Power Rangers Asso Ninja Resolver E também não perca As altas batalhas De Dragon Ball Super É a partir de amanhã 10h30 da manhã No seu belo amanhã Fique aí Pois Miraculous As Aventuras De Ladybug Volta já Gente que vergonha Meus amores Muito obrigado Por ficarem aí Me acompanhando Durante esse vídeo Agora sim Eu vou falar O que eu queria falar Naquele momento Mas como eu estava 5 minutos já falando Que eu sou falador Vocês sabem Eu não queria enrolar mais Porque eu vou falando Vocês devem estar assim Cadê o vídeo? É estranho né Tand Galerinha que trabalha Com o Youtube Porque Eu acho que qualquer pessoa Não precisa também Nem trabalhar no Youtube Quando a gente se vê Numa filmagem antiga Numa foto antiga Eu acho que foto nem tanto Mas vídeo Eu acho que pega mais Talvez foto Para algumas pessoas Mas para mim Vídeo pega mais Porque eu olho Aqueles vídeos E não me reconheço mais Sabe Tand Eu madureci Ao ponto de não Me reconhecer mais E eu me olho Às vezes até Com olhar um pouco De pena De olhar e falar Seu coitado Tu mal sabia O que tu ia passar Talvez a Tand Se olhe também Da mesma forma Ou se olhe dessa forma Mas com algum ponto De vista diferente Mas eu tento Não me olhar Com esse preconceito De ficar me julgando Sabe gente Porque eu acho assim Que a gente não deve Se julgar Por algo que já passou Ali foi A sua realidade Era você naquele momento A sua mente Naquele momento Eu acho que Quando a gente vê Esses vídeos Eu quando pego GFs antigos Para ver De vez em quando Eu dou uma olhada Para ver como eu evoluí E eu evoluí Eu olho e falo assim Meu pai do céu Como eu estou Mais maduro Como eu estou Mais Comunicativo Quando eu falo Comunicativo Eu sempre fico Comunicativo Mas no sentido De me expressar Cada vez melhor Tanto é gente Que se você deixar aí Eu gravo Dois minutos Equivalente a Dez minutos Porque eu falo Muito rápido Sou quase uma saralinha Do BBB Eu acho que Aí ó Um minuto e quarenta e dois E eu já falei Parece que sei lá Três minutos de vídeo Eu falo muito rápido Eu falo muita coisa Eu acho que as vezes As pessoas ficam até Assimilando o que eu estou falando Né Um pouco de delay aí Para vocês Então eu fico me sentindo Assim meio estranho Quando eu vejo esses vídeos Mas ao mesmo tempo Eu acho muito legal Porque mostra o seu amadurecimento Mostra como você mudou Mostra como você evoluiu Gente Eu estou muito bonito Hoje em dia Porque naquela época Não era bonito não E eu acho que daqui Sei lá Esse vídeo de 2019 Esses vídeos são de 2019 Né Quatro anos Daqui quatro anos Eu vou estar um Brad Pitt Duvida Fernanda Duvida não E você também viu Fernanda Você vai estar uma Angelina Uma Angelina Jolie Sem boca Sem boca Ó Sem bocona Angelina Jolie Tem essa boca né Angelina Jolie Tande vai estar uma Angelina Jolie Aí Tande do outro lado Ô filho Até parece Tande Não existe mulher feia Existe mulher que não conhece Os produtos Jequiti E você conhece Por isso que você é uma gata Todo mundo aqui embaixo Comentando A Tande é gata Se ninguém comentar aqui Viu gente A Tande vai pensar Que você sou reita Viu Mas a Tande é uma morena bonita Né gente Tá bonita Tá solta Graças a Deus Valeu aí viu Tande Né Por ter me liberado Tá gente Né Todo esse material Bem gente Eu vou deixar o link Do canal dela aqui embaixo Né Pra que vocês sigam ela O meu Instagram Tá aparecendo também aqui Tá gente Na tela E o da Tande também Que eu não me lembro O Instagram da Tande de cabeça Mas enfim Qualquer coisa eu dou uma olhada aí Tá aparecendo aí na tela também Qualquer coisa Se eu quiser botar print Gente eu acho que não vou botar print Não porque print Fica uma coisa feia Você recorta isso aqui Fica feio Mas tá aparecendo aí Viu gente E é isso Seu Zé Sem Graça Eu gravei isso aqui ali ó Ali No negócio de casa Na época tinha Gente eu nem lembrava mais disso Que eu colava esses negócios Meu Deus Eu colava coisa na parede Gente esse vídeo Tá uma zona Pelo amor de Deus Gente Não ressuscita esse vídeo mais Acabou o Zé Sem Graça O Zé Sem Graça Foi pra casa do caramba Do caramba Tá E é isso aí Eu botei uma roupazinha bem simples Aqui ó gente Uma roupinha bem branca Bem simples Ó como meus braços tá gostoso Ó Pera aí Aí o povo não tá nem vendo Enfim Fingam que vocês viram músculos aqui Tá Tá certo Alright É isso aí Tchau gente E até o próximo vídeo Que pode ser mais algum vídeo Da Garota Comédia Brincadeira O próximo vídeo vai ser Sobre as novelas Nunca produzidas Por SPT Foi Mas eu volto Ô Deus Ai ai Eu já dei o que eu tinha que dar Não tô com mais vontade não